Então, vamos andar aqui com o homem, no Subaruville. Se eu gostei disto ali fora, acho que vou andar aqui. Estão mais fortes, está mais forte que o dele. Esta era a minha vinda ao Norte, à Bracardox, quando isto foi feito. Agora é a minha de vermos mais bruto, isto é mais bruto, também foi bom ouvir dizer. Não sei. Que esta era mais bruto, concordas? Não sei. Até o banco solta da calha maluco, já chegou à frente. Um abraço. Ok. Opa, olha!